Olá, se você já teve ou está tendo um tosicolo agora, esse vídeo é pra você. Eu vou mostrar um jeito rápido pra você acabar com o tosicolo ou pelo menos aliviar bastante a dor. O tosicolo é um espasmo muscular. É um músculo que fica rígido, fica duro e que dói com o movimento sempre que você tenta alongar ou faz algum movimento no sentido de alongar. Na maioria das vezes, essa dor desaparece em dois ou três dias. Mas eu acho que você não quer esperar esse tempo todo, né? Então, vamos pro exercício. A primeira coisa que a gente vai fazer é localizar o músculo ou ponto desse espasmo, o ponto que está em sofrimento. E você vai pressionar com cuidado até encontrar o local da dor. Você deve sentir um ponto mais sensível ou um nó, uma região mais dura, mais rígida. Então, sem soltar o ponto, você vai procurar uma posição da cabeça onde essa dor diminua um pouquinho. Espera até a dor embaixo do teu dedo diminuir e o músculo ficar mais mole, mais solto. Depois que isso acontecer, você vai começar a mexer devagarinho a cabeça sem forçar. E você vai perceber que, aos poucos, esse movimento vai aumentar e a dor vai diminuir. Certo? Mas lembrando que você não deve forçar. Tenta fazer isso até ficar sem dor. Porém, eu já estou te avisando que não é sempre que o toxicólogo desaparece na primeira vez. E você pode precisar repetir esse exercício algumas vezes para poder zerar a dor. Você pode fazer isso quatro, cinco vezes ao dia. Ah, e caso não consiga alcançar o local da dor, usa uma bolinha de tênis ou aquelas bolinhas terapêuticas que vêm de farmácia para colocar lá atrás e pressionar contra a parede. E assim você consegue manter essa pressão. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!